Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Tão cheia de certezas Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto